Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago para vocês mais novidades sobre a atualização do MCP E se vocês gostam de novidades aqui no canal, eu já peço muito o seu apoio deixando aquele like são baroto que é super importante E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito para estar recebendo os próximos vídeos e novidades, ok? E galera, a novidade que eu tenho hoje é algo muito fera mesmo E finalmente o desenvolvedor, ele soltou um spoiler da próxima atualização para a gente já com print rodando no MCP Isso mesmo galera, para quem está acompanhando as novidades, sabe que esse ano vamos ter uma grande modificação no Minecraft Pop Edition Que é a versão unificada, onde vão juntar aí né, as versões de dispositivos móveis com console e também com Windows 10 Edition Beta O que vai ser algo muito fera mesmo Porém, eu já disse para vocês aqui no canal também, que a versão de console, ela tem algumas características diferentes do Minecraft PE E eles precisam igualar isso para que assim possam soltar aí a versão unificada para a gente E é nessa parte que eu quero chegar para vocês, galera O Jason que é desenvolvedor do MCP, ele soltou o primeiro spoiler de uma novidade para a gente hoje em seu Twitter E disse o seguinte Eu pretendo mostrar uma característica da próxima atualização melhor juntos a cada dia, até acabarem A primeira é bandeiras galera, isso mesmo, banners E o mais legal é que ele já soltou o spoiler em imagem, isso mesmo A imagem vai estar mostrando para vocês agora e já está rodando no Minecraft PE Porque dá para vocês perceberem pelos controles, tá? E ele disponibilizou 4 banners para a gente, que traduzindo, são bandeiras Uma parece um dragão meio verde A outra, eu não consegui deduzir mano, parece um esqueleto rei com um óculos Algo bem louco mesmo A terceira parece a cabeça de um Eater com algum mob embaixo E a quarta e última basicamente aí né, é a cara do Enderman galera Então ele já disponibilizou para a gente esses 4 banners É o primeiro spoiler da próxima atualização já rodando no MCP O que eu achei mais fera ainda né Porque o vídeo que eles mostraram na E3 ainda não era rodando no Minecraft Pocket Edition Porém, esse print foi tirado diretamente do MCP Galera, muito muito fera mesmo E outra coisa muito legal é que ele disse que a cada dia ele vai estar soltando um spoiler Da próxima atualização Então galera, quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva para estar recebendo as próximas novidades Porque toda vez que ele soltar algum spoiler Eu vou estar trazendo para vocês aqui o mais rápido possível Até chegar o momento da atualização Que pode estar saindo aí a partir de julho, ok? Então é isso galera, novidade de hoje Primeira spoiler da nova atualização Melhor Juntos já rodando no MCP Espero realmente que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aquele likezão maroto que é super importante Compartilha com todos os amigos, mano Mostra para eles aí Que já temos banner funcionando na nova atualização Inclusive 4 tipos diferentes, ok? E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa novidade E o que vocês esperam aí para as próximas novidades Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Para estar recebendo os próximos vídeos e atualizações E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!